Fala pessoal, Golzaço na área, chegando para trazer mais um episódio do nosso quadro Meu Clube Sua História. Hoje vamos até Salvador falar da equipe do Vitória, o Leão da Barra, que ano passado foi rebaixado para a 3ª Divisão Nacional, mas esse ano já conseguiu acesso e voltou para a Série B do Brasileirão. Você vai saber tudo da história da equipe, desde a sua fundação, títulos, o vice-campeonato brasileiro, acessos e muito mais. Antes deixa o like, é muito importante para a gente, não custa nada para vocês, é de graça e vai ajudar demais o canal a levar esse vídeo para mais pessoas. Sejam bem-vindos a mais um Meu Clube Sua História. O Esporte Clube Vitória é um clube brasileiro sediado na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Vitória foi fundado em 13 de maio de 1899 com o nome de Clube de Críquete Vitória. Em 1902, já praticando outros esportes como futebol, remo, natação, atletismo e o próprio Críquete, o Clube de Críquete Vitória, se transformou em Esporte Clube Vitória, pois o Críquete já não era mais o único esporte praticado pela instituição. Na mesma época da mudança, o clube recebeu a cunha de Leão da Barra, apelido que hoje tem até hoje. Também nesse ano, o Vitória mudou suas cores originais, que eram Preto e Branco, para o Vermelho e o Preto. A equipe é o clube mais velho do Nordeste e um dos clubes mais antigos do Brasil. O Vitória foi o primeiro clube social nacional a ser fundado apenas por brasileiros. Antes dele, a grande maioria tinha sido fundado por estrangeiros residentes no Brasil. E o Vitória também é um dos primeiros clubes do Brasil a praticar o futebol. O nome atual da equipe viria em 1946, quando o Esporte Clube Vitória passou a se chamar Esporte Clube Vitória. Voltando ao início do século, oficialmente a primeira partida de futebol do Ainda Vitória se deu em 13 de setembro de 1902, na inauguração do Campo dos Mártires, posteriormente chamado de Campo da Pólvora. O Leão derrotou o São Paulo Bahia Futebol Clube, time formado por integrantes da colônia paulista, por dois tempos a zero. O primeiro título da equipe veio em 1908, após ter sido duas vezes vice-campeão local. No ano seguinte, em 1909, o Vitória seria novamente campeão local. Esses foram os dois únicos títulos da equipe na era amadora do futebol baiano. A partir de então, de 1910 a 1952, o clube não ganharia nenhum título por causa do amadorismo, não disputando inclusive alguns campeonatos nesse período, por divergências com os organizadores e por problemas internos, e vivendo inclusive um dos seus piores momentos da história. O Vitória conquistaria seu terceiro título em 1953, voltando ao protagonismo do futebol estadual. A partir daí, o Vitória só ganharia os campeonatos de 55 e 57, de 64 e 65, 72, 1980, 1985 e o de 1989. No ano de 76, ocorreu a segunda edição do Torneio José Américo Filho, com 12 equipes disputando o sertão. O Rubro Negro foi campeão após vencer na final o América de Natal por 3 a 0, com dois gols de Zé Júlio e um de Geraldão. A campanha vitoriosa teve sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Em 1986, foi a vez do Vitória inaugurar sua casa. O estádio Manuel Barradas foi inaugurado nessa data, dando continuidade ao projeto do Complexo Esportivo da Toca do Leão, que depois passou a se chamar Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz. Depois, o Barradão foi reformado e ampliado, inclusive a gente tem um vídeo aqui contando a história do Barradão aqui no canal, o link vai estar na descrição e você pode estar aí, acessando e assistindo o vídeo. A década de 90 foi certamente uma reviravolta na história do Vitória. A gestão se caracterizou pelo alto investimento nas categorias de base, o que deu resultado, com várias conquistas do Campeonato Baiano de Futebol na década, entre elas o tricampeonato entre 1995 e o ano de 1997. O Leão também chegou ao vice-campeonato do Brasileirão, e isso foi em 1993. Depois de eliminar times como Flamengo, Santos e Corinthians, o Vitória chegaria à final e seria derrotado pelo milionário Palmeiras. Em 1999, o Leão também fez uma campanha de destaque no Nacional, chegando até as semifinais, sendo eliminado pela equipe do Atlético Mineiro. Dois anos antes, em 1997, o Vitória havia vencido a sua primeira Copa do Nordeste, competição em que o Leão é uma das principais vencedoras do regional. Em 1999, viria mais uma conquista regional para o Leão, fechando a década com mais um título importante na sua história. O rubro negro venceu mais alguns estaduais e seguia como o principal time de futebol do estado naquele período. Em 2003, veio mais um nordestão para a sala de troféus da Vitória, quando a equipe conseguia o seu terceiro título da competição. Em 2004, essa fase passou. Mesmo fazendo uma excelente Copa do Brasil, a equipe não engrenou no Brasileirão e acabou sendo rebaixado para a Série B. A situação iria ficar ainda pior e o Leão da Barra seria rebaixado mais uma vez e dessa vez foi parar na Série C do Brasileirão. O Leão conseguiu se recuperar, fazendo bate-volta e voltando para a Série B no ano seguinte. Já no ano subsequente, conseguiria outro acesso e voltaria para a Série A do Brasileirão. Em 2008, de volta à Série A, a equipe fez boa campanha e se garantiu na Copa Sul-Americana. Em 2009, a equipe foi eliminada na Copa pela equipe do River, mas foi tricampeão do Campeonato Baiano. Já em 2010, o Vitória seria pétracampeão baiano, mas seu maior feito no ano foi a Copa do Brasil, onde o Leão chegou até as finais da competição, mas não passou pelo Santos, ficando com o vice-campeonato. O Vitória seguia sua sina no Brasileirão. Já no Nordestão, chegou a mais um título em 2010, o seu quarto na história. A equipe seguia intercalando entre as duas principais séries do Brasileirão, mas sem ser protagonista no futebol brasileiro. Em 2021, o pior aconteceu e o Leão voltou a ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2021, ano em que a equipe já tinha ficado de fora até da final do Campeonato Baiano. Em 2022, a equipe não jogou a fase principal da Copa do Nordeste, não chegou a fase final do Campeonato Baiano e começou mal demais a Série C, mas o Leão conseguiu se recuperar e se classificar para a segunda fase do Nacional. Na última partida da segunda fase, o Vitória conseguiu acesso e estaria de volta à Série B do Brasileirão para jogar em 2023. Em 2023, o Vitória vai jogar a Copa do Nordeste na fase preliminar, o Brasileirão da Série B, além de outras competições de praxe. Suas cores são vermelho e preto, seu mascote é um leão e o Vitória tem o seu complexo esportivo que, além das instalações de treinamento, também comporta o estádio Barradão, estádio Manuel Barradas, onde a equipe manda os seus jogos. Entre os principais títulos do Vitória estão 4 Copas do Nordeste, 1 Torneio José Américo e 29 títulos baianos. Esse foi mais um Meu Clube Sua História, se você gostou não esquece o like, quer ver o seu time de coração aqui no Perde Tempo, escreve aí nos comentários, ele vai para a enquete e quem sabe ele não aparece aqui no Meu Clube Sua História. Segue a gente nas redes sociais, não esquece o like, um abraço e até a próxima.